Meu Deus gente, eu nem acredito que esse dia finalmente chegou, eu já tinha perdido totalmente as esperanças, esperançosas como deveriam ser, eu já não acreditava mais que isso era possível, que isso era um sonho, então mano, deixa aquele like e se inscreve E hoje temos aqui, após dias, a presença ilustre dessa pessoa, desse ser, ele mesmo, frípolas Eu, eu vou dizer viu, sentiu saudades, pode dizer Não, saudade, eu vou dizer bem a verdade, eu não senti nenhuma Ah, eu sei o que você sentiu João Eu achei que você tinha arregado, que você tinha vazado Ah, arregado, ó, desde que você começou a sair, já tá decidido quem vai ser o repirata É, você né É, claro, até você já sabe Sim, você me pagou dois mil reais pra isso Eu não preciso pagar você, João É fácil, agora, agora, você tinha combinado comigo que era pra mim falar que você, porque eu poderia falar que você me pagou, velho Ah, já, esse vai ser o... Pô, você tá gaguejando, tá gaguejando Esse vai ser o choro, pra quando você perder Nicolas, no dia que eu perder Você tava falando demais, e uma coisa minha mãe sempre falou, quem fala demais, né Ah, mas você que sentiu saudade de mim Não, foi que nem eu falei, saudade, eu não senti, foi que nem eu disse, eu achei que você tinha corrido Eu queria saber o que aconteceu com você, senhor Nicolas É... fui raptado Ah, essa é a sua explicação, tipo assim, você não tá, tipo, level máximo, assim, não, só pra eu saber Não, eu dei uma upadinha, mas foi pouca coisa, eu não queria deixar pra trás, aí por isso eu dei uma parada Ah, o upadinha de quanto? O PEI... eu nem lembro qual era o level que eu tava da última vez Não sei Ah, mas eu peguei 1580 Ah, tá, você tá, level 1580, já é um level bom, já, então eu acho que eu já posso voltar a minha... a minha upação Ah, pode, eu não peguei mais só pra não... só pra não estragar, né Só pra não ter que ficar chorando Não, perfeito, não, isso, tem a dozinha de mim E, tipo assim, você não... só pra mim saber, você não tava com medo, você não tava correndo, não era nada disso não, né Não, fui raptado, foi pelo bando do Luffy Ah, pelo bando do Luffy, como que é o nome do bando do Luffy? Ah, isso é que é demais, tá bom, calma Nossa, você não sabe o nome do bando do Luffy? Não Eu parei de assistir faz mal tempão Não, mas, pô, chapéu de palha, coisa tão simples Ah, pra você é simples, cara, assistiu 500 episódios Ah, eu assisti do 300, eu acho, não lembro É muita coisa, do mesmo jeito Ah, não, mas pelo menos você lembra, ó, tem a Nami, tem o Zoro, o Sandy Ah, não, o nome de algum eu só vou lembrar O Chopper, o Frank Ó, esse daí, o último que você falou, eu já não sei quem é O Brock É Brock? Já não sei quem é Ah, esse daí eu sei, é o Esqueleto, esse daí Tem o... 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 eita, eu não vou arriscar É o Jinbei, lembra? Tem o Jinbei Ah, não faço a mesma ideia também Eu acho que o Jinbei, ele é o último que entra Sem nenhum tamanho da tropa do Luffy O Sop... Cara, eu acho que no máximo ele fica com o 9, viu? Eu acho Mas o bando que você fala, tipo, é só quem tá com ele no barco? Não, tem a princesa Vivi Que, tipo assim... Mas ela não faz parte, parte, parte O bando é só quem tá no barco Ah, entendi Ó, porque se for Nami Usop Sandy Zoro Nami Us... tá, peraí Vou por ordem Então, vamos lá Luffy Zoro Nami Sandy Chopper Usop Pera, não, tô confundindo Pera, 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 calma Vamos lá Eu tô... eu tô me bananando, ó Luffy Zoro Nami Usop Sandy Chopper Frank Brock E o Jinbei É, são 9 É, já me perdi faz muito tempo Eu acho que é nessa ordem Acho Até porque quando eu parei de assistir Eles estavam conhecendo o Brock Ah, então ainda falta mais um ainda pra conhecerem Falta não Pra você saber O Jinbei E o Jinbei, tipo É quase, quase atual Se eu não me engano Jinbei, como ele é? Ele é um homem peixe Ah, não faço essa a minha ideia mesmo Ué, ele veio aqui me buscar, foi? Não, eu não vim te buscar não Vim upar também Ah, sim Sai daqui Que level Ah, aqui Vixe, eu acho que é 1.600 Ó, eu trouxe um presente pra você de boas-vindas Ah, eu quero, cadê? Espero que seja algo bom Aqui, ó Ô, João Olha Pronto Mais 5 dias sem aparecer Tchau Tá bom Não, agora que você tá aqui Eu vou te dizer a verdade Porque, tipo assim Agora, se você sumir Eu mal tava conseguindo falar com o Nicolas Eu não sei se era devido a final de ano Porque, tipo assim Agora, exatamente A gente tá gravando esse dia Esse vídeo é dia 28 São 6h30 da manhã É... Então, tipo assim Teve Natal Teve um monte de coisa Acabou que a gente se desencontrou E acabou que, tipo assim Meu, eu não tava conseguindo encaixar o horário Pra poder fazer a gravação com o Nicolas Então, tipo assim É... Horários e horários, entendeu? Então, tipo assim A gente não tava tendo tempo pra poder, né Vamos dizer assim Se encontrar E, tipo assim Eu mandava mensagem pro Nicolas O Nicolas não me respondia Não sei por que motivos Mas ele não me respondia E acabou que ficou nisso E, tipo assim É... Agora que ele tá aqui Eu já tô dando um aviso final Já, já tô falando, ó Se você não pá Eu vou pá Eu já... Já peguei meu Electric Cloud Que tava faltando Eu me comprometi ao Nicolas A ensinar Tipo assim A ensinar ele a jogar Mas, ó Não vou mais ficar esperando, não Ô, João Eu até queria responder Só que o pessoal da tripulação Não queria me dar o telefone Ah... Você não sabe nem qual que é o nome do telefone Ué, celular Eu levei o meu Não levei o deles Não, não é celular Ah, o meu é o celular Não, não existe celular Lá pra... Lá... Eu acho que vai ser telepatia, né? Hum... Os caras são pirata ainda? Não, tem o celular Tipo assim Tem o celular Mas é diferente Ah... É aquele... Esqueci o nome dele Ah... É... Ah, é um animal Ah, mas que animal Ah, eu não vou lembrar o animal Eu lembro uma vez que o... O Sanji... Falou com o cabalá O cabalá da areia O usuário da areia É, o crocodilo É um Dendemmuchi Ah, é nunca que eu ia lembrar esse nome É... Nem você falando eu lembro É... Não, eu não sei se eu falei Muchi Muchi Eu não sei se eu falei certo isso aí Mas é Dendemmuchi Muchi Alguma coisa assim Ai... É Maria Nunca que eu vou lembrar dessas coisas Vai, tem que lembrar Ah... Qualquer coisa eu falo que é animalzinho do telefone Animal... Ah, não Super vai... Vai rolar Super vai funcionar Vai dizer que você não vai entender Não, eu vou entender Porque eu assisti, né É... Mas e eu que assisti o porco, deu? Se você for explicar pra alguém que não assiste Você vai ter que falar isso, né Porque... Mas... Tô falando pra alguém que já assiste, né Ah, mas não pode dizer Que eu sou uma pessoa que eu já assisto Ó, Nicolas Você já passou do centésimo episódio E já se considera Ah, João Tudo... Se fosse um anime comum Beleza Mas é um anime de mil episódios Ué, mas... Então, tu já passou 10% Gente, o Nicolas Ele já saiu dos dublados Ele tá no outro já Já passou skypea já Ele tá na... Na saga da... 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 Baroque Works Depois que eu cheguei lá Eu parei É, alabasta Alabasta Ele é um pouquinho enrolado Tem o Karu Que é o Pato Cara, pior que eu lembro de tudo Minha memória tá boa, né É... Eu ia falar que você tava no ouvido Mas tem 20 anos em cada dedo Nossa, Nicolas Beleza, beleza Não, eu vou... Eu vou guardar... Você pode ter certeza Que eu vou guardar tudo isso Quando a gente for ir um contra o outro, tá Ah, João Fazer amor por enquanto Falando nisso Vamos... Vamos na lutinha Vamos na lutinha Pra ver o que acontece Sim, bora Eu vou dizer, viu Eu sei que sentiram muito minha falta Você conta? A luta? É Bora Que chapéu é esse? É o chapéu lá do... Valendo Ai, calma aí Será que valeu? Não acho que valeu Ô, João Calma aí Você tá mal quebrada Pera Ai, João Ei Eu pensei que eu ia perder Não, não Tava usando o hack da observação Com... Pelo Sharkman Tu... Tu aguenta mais É... Não, mas eu... Tô bem já Consegui tirar um pouquinho mais de vida Nossa Liberou a segunda habilidade Eu poderia ter usado Não, mas acaba por aqui Eu fui vitorioso É isso Não, é... Legal Você pode até ter ganhado a batalha Mas você não vencerá a guerra Ah, eu já venci a guerra Você que não percebeu Isso aqui foi uma pequena demonstração Ah, tá bom, tá bom Vou... Vou... Olha Não vou ficar te alfinetando, não No dia que realmente É... For a batalha Aí a gente vai ver Vamos ver quem vai vir com a melhor estratégia Já vai se preparando aí Que tem alguns detalhes, né Que eu tenho que te ensinar E que eu vou te ensinar Nós ainda vamos despertar as frutas Mas fica tranquilo Tá, ô Nicolino Fica tranquilo Rapaziada É isso Nicolas tá de volta Agora a gente pode voltar A programação normal Quero ver se no próximo episódio A gente já volta Já tipo assim Né Um levelzinho mais da hora Mostrar pro Nicolas aí Como é que se upa de verdade E família é isso Eu espero de coração Que vocês tenham gostado do vídeo Likezão pra fortalecer Tamo junto demais Até a próxima É nóis Valeu Tchau Uau